Fui à fonte beber água Achei um raminho verde Quem o perdeu tinha amores Quem o perdeu tinha amores Quem o achou tinha sede Dá-me uma gotinha d'água Dessa que o ui socorri Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de haver Alguma gota de haver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Debaixo da oliveira Não se pode namorar Porque a folha miudinha Porque a folha miudinha Não deixa passar o ar Dá-me uma gotinha d'água Dessa que o ui socorri Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de haver Alguma gota de haver Cantem comigo Alguma gota de haver Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Muito obrigado Muito obrigado Obrigado